Olha só que sensacional, pessoal! Que fantástico, hein? Cadê os apaixonados pelo agro, hein? Que sensacional! Olha que visão! Pessoal, lembra que eu fiz um vídeo aqui pra vocês sobre o capim brasileiro, o capim tangola? E olha só, a vacada pastejou esse capim. Tá vendo? Olha só como que tá. O tangola foi pastejado. Hoje é dia 15 do sete. Olha só, esse vídeo eu vou postar aqui uns dois dias, três dias. Hoje é 15 do sete. Vocês viram aqui que foi pastejado o tangola, né? Já tiraram os Nelore daqui. O que eu vou fazer, pessoal? Mês de julho, mês frio, mês seco, né? Todo mundo sabe disso. Não muda aqui na região. Estou filmando aqui pra vocês. Olha só, marca essa paisagem. Lembra? A ribanceira aqui, né? Marca essa paisagem, pessoal. Daqui 30 dias, tudo dando certo, eu vou retornar aqui, pessoal. Eu vou retornar aqui pra me filmar pra vocês como que vai estar o capim tangola. Daqui 30 dias, esse mesmo capim tangola aqui, que tá nessa parte mais seca. Uma parte do morro aqui, pessoal. Legal? Lembrando que o capim tangola não é pro seco. Não é pro morro, tá? Capim tangola, ele é pra área úmida, alagada, terra argilosa, pessoal. Então, olha só, 15 do sete hoje, daqui 30 dias, eu vou retornar aqui pra gente ver como que vai ser a rebrota desse capim. Eu vou mostrar pra vocês, hein? Vamos ver como que ele vai se sair aqui no frio, nos dias frio e seco, que é o mês de julho aqui na região. É o momento mais seco e mais frio aqui da região, é o mês de julho, pessoal. Hoje tá quentinho, hoje tá calor, hoje tá batendo 27 graus, pessoal. Que sensacional, hein? Olha o sol, olha o sol. Tá com uma previsão de chuva, se eu não me engano, 80% de chuva pra sexta-feira, daqui dois dias. Nem sei que dia é hoje, pessoal. A gente fica na roça, a gente se perde todinho. A gente se desliga. Legal, pessoal? Então, um videozinho rápido pra vocês, pra mostrar aqui o capim tangola, o capim brasileiro, hein? O capim que tem mais de 20% de proteína, o capim que tem bastante fibras longas, que o gado adora, pessoal. Tô mostrando aqui o pastinho pra vocês, que foi pastejado pelos Nelore. E daqui 30 dias, eu vou retornar aqui e vou mostrar pra ver como que ele vai se sair, como que vai ser o retorno dele, tá? Como que vai ser a rebrota dele. Vamos ver como que ele vai estar. Legal, pessoal? Quem não estiver seguindo lá no Instagram, corre lá, segue o Tancredo. É canal do Tancredo. Um abraço!